Estas imagens de celular mostram o instante em que o militar era socorrido, depois de levar um tiro na cabeça. Hélio Andrade era soldado da Polícia Militar de Roraima. Ele tinha 35 anos e estava integrado à Força Nacional para atuar durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. O ataque aconteceu na quarta, dia 10, no Complexo da Maré, depois que Hélio e outros dois agentes da corporação entraram por engano na favela. Após ser baleado na cabeça e socorrido em estado grave no Hospital Salgado Filho, Hélio foi operado por uma equipe de neurocirurgiões durante quatro horas e meia. Ao ser ferido, o soldado perdeu muita massa encefálica. Ele, porém, não resistiu ao ferimento. Cerca de seis mil agentes da Força Nacional de vários estados foram enviados ao Rio para reforçar a segurança durante os Jogos Olímpicos. O governo federal decretou luto oficial de um dia pela morte do soldado Hélio.